Maravilha! Pisou atrás. Eu sempre faço a esquiva de frente, às vezes eu até esqueço de pedir para fazer, mas é sempre bom que faça. Porque ela corrige a tua posição de ginga, o teu ponto de equilíbrio. Então é muito mais fácil você abaixar e voltar rápido, se você sempre está acostumado a fazer a esquiva de frente. Isso é uma dica boa. Posição de ginga, perna atrás. Vamos fazer o gancho. Mesmo sentido que o martelo, joga na frente. Na hora que o pé sai, troca o braço. Virou o pé para lá, calcanhar. Pisou atrás. Um. Vamos para o dois. Dois. Pisou atrás. Boa! Três. Maravilha! Ginga. 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 Parou. Um. Dois. Três. Pé esquerdo nessas coisas. Ficou. Um. Dois. Três. Ginga. 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 Avança. Gancho. Boa! Ginga. 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 Recua. de frente. Esquiva de lado. Diagonal. Volta. Jinga. 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 Parou. Gancho. Um. Dois. Três. Jinga. Parou. Um. Dois. Três. Aí. Dá uma respirada aí, pessoal. Recapitulando o gancho. Posição de Jinga. Pé na direita atrás. Joga o olho lá na frente. Vira o corpo. Joga o pé. Pisou lá atrás. E vou de frente. Fazer com o outro pé também. Gancho. Foi. Foi de frente. Fazer com a vida lá. Gancho também dá para se fazer da cadeira. É arriscado, mas dá para fazer. Maravilha. Vamos fazer dez da cadeira aqui. Muito bom. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tranquilo. Tranquilo. Respira. Respira. O golpe de linha liberta muita explosão do jogo do capoeirista, então é um negócio que é bem legal de estar treinando, faz um bem danado com o cardio, fica bom de chute, isso é bem legal. Maravilha, fizemos um martelo, gancho, agora vamos fazer pisão, como eu disse, o início dos três golpes é o mesmo, só é diferente a finalização do golpe lá na frente, um você bate com o peito do pé, o outro você bate com o calcanhar e o outro você bate com a sola do pé, o pé vai ficar de lado assim, desse jeito, mesmo o princípio do martelo e do gancho, então, aqui, pisão, pisou atrás, esquiva de frente, esquiva de lado, existem outras formas de pisão, tem outras formas de martelo também, isso tudo é uma questão de treino, treinamento e treinando, conversando, aprendendo e desenvolvendo, beleza? Então vamos fazer o pisão aí, mesma coisa, vira o pé para lá para fazer e vira para frente para voltar ele para fazer de novo, todas as posições tem que voltar nela, essa é a base do treinamento, você faz tanto aquela posição ali que ela fica boa, nunca vai ficar perfeita, melhora bastante, então beleza, então vamos fazer cinco pisando com cada pé, vamos fazer lá de trás, um, boa, dois, três, quatro, cinco, maravilha, boa, um, dois, dois, três, quatro, cinco, maravilha, maravilha, pisando, muito bom esse golpe, todos os golpes são bons, são bons, vamos fazer os três golpes, bora, bingo, 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 b Da vida Por enquanto é um com cada pé Fazendo dois com o mesmo pé agora Dois golpes seguidos com o mesmo pé Bora Digo Parou Pisão Gancho Esqueci de falar essa parte Quando eu falar o segundo golpe agora A gente vai tentar soltar com o pé da frente Tá? Então se você fez martelo Você tenta fazer martelo com o pé da frente Martelo Faz martelo com o pé Para o pé atrás Martelo com o pé da frente Digo Cal Gancho Fiz o gancho Voltei Gancho com o pé da frente E assim sucessivamente Pisão, mesma coisa Tranquilo? Então vamos lá Gancho 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 recua, martelo, avança, visão, ginga, ginga, boa, respira, 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 recapitulando aí, posição da ginga, martelo, trancho, visão, vou fazer para vocês, martelo, trancho, visão, maravilha galera, até o próximo vídeo aí.